Salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai fazer um Sprite Sheet Essa animaçãozinha aqui com Sprites organizados Da outra vez a gente fez com eles bagunçados Vamos ver se agora é um pouco mais rápido ou um pouco melhor Belezinha? Esse aqui é o Zelda Vamos lá! Beleza, vamos abrir aqui o PyCharm Criar um novo documento Vou salvar ele com o nome de Zelda Só para a gente testar Belezinha? Vamos pegar dois arquivos que vai ser a imagem de fundo E aqui os nossos Sprites organizados dessa vez A gente tem o personagem indo para a esquerda e indo para a direita São quatro Sprites por direção Vamos colocar aqui os arquivos na nossa pastinha do projeto É só arrastar aqui para cima Belezinha? Fazer o mesmo cenário Beleza Está aí As duas imagens Beleza? Então vamos para o nosso programa Vamos primeiro importar o Pygame Para facilitar aí o nosso trabalho Aspg Vai ser a nossa handle Aqui eu vou estar instalando o Pygame Deixa ele instalar aí Eu já vou solicitar aqui As constantes do Pygame.locals Import e a gente coloca um asterisco Beleza? Já baixou ali Agora eu vou criar algumas variáveis Vai ser sair e o flip Ambas são booleanas Ambas começam com false Vou colocar também os atributos do nosso personagem Da nossa imagem WX, Windows, Y, X, Y Largura e altura Já vou colocar os valores na frente WX e WY com zero 300 por 450 São as posições 75 por 120 é o tamanho do personagem Beleza? É só medir ali na foto Se quiser valores maiores É só controlar aqui Vou criar também uma variável step Para a gente controlar os passos E vamos inicializar o Pygame aqui Pg.init Criar o handle da nossa janela Win Igual ao Pygame.display.setMode Se a gente coloca 800 por 600 Para testar E vamos pegar a foto do nosso objeto Nosso personagem Chama aqui de link Igual ao Pygame.image.load Está ali o endereço Link.png Vamos criar o laço principal Do nosso programa Enquanto o sair for falso Ou não sair O jogo vai ficar rodando Beleza? Bem simples, né? Intuitivo Aqui eu vou colocar o Pygame.display.flip Ele vai estar atualizando a imagem A screen, na verdade E aqui eu vou estar pegando A imagem do nosso objeto O Win.blit Link E a posição dele Posição X Posição Y O início da posição X O início da Y A largura e a altura Joinha? Bom, só aqui já dá para exibir o personagem Beleza? O primeiro frame Sem animação Sem nada Aliás, o programa nem fecha, né? A gente tem que criar esse sistema para fechar Vamos pegar agora a nossa imagem de fundo Chamar ela de fundo mesmo Pygame.image.load Fundo.png E aqui a gente manda exibir do mesmo jeito Lembrando que o fundo É desenhado primeiro E o personagem vai depois Por cima, né? Senão você não vai ver o personagem Posição 00 A imagem é parada E vamos fazer um teste Joia, joia Está aí o nosso personagem Está aí a nossa imagem de fundo O pessoal coloca a imagem que quiser Bom, agora a gente vai criar a funçãozinha de controle Para a gente poder movimentar o nosso personagem E também sair do programa, né? O programa não está fechando ainda Como a variável está externa Eu vou utilizar a instrução global Para poder acessar ela Acessar as variáveis sair A x A step Todas que a gente precisar aí Também eu vou acessar o flip Para a gente inverter a posição do personagem A gente vai ter que criar esse sistema E primeiro a gente vai configurar o botãozinho de fechar, né? Então Key vai estar recebendo Pygame.key.getPreset Vai verificar o que foi pressionado E vai passar para a nossa variável key Ok Aqui a gente vai fazer uma leitura de todos os eventos Como a gente faz sempre For E In Pygame.evento.get Ele vai verificar qual evento aconteceu E aqui eu comparo Se o tipo de evento for kit Pygame.kit Ou se o evento foi A tecla ask No caso aqui escape A gente passa a variável sair Para verdadeiro E aí ele sai Ok Ela não é mais falsa Então fecha o programa Vamos testar para a gente ver Ah, aqui é underline, né? Get underline preset Joinha Se eu clicar aqui No xzinho fecha Se eu apertar ask Também fecha Beleza? Vamos continuar aqui Vamos verificar A esquerda e a direita Se por acaso Eu pressionei para a esquerda Key underline left Então o x vai estar perdendo Vou colocar 3 É leaf, né? Se caso Eu pressionei para a direita Right O x vai estar ganhando 3 Ok Vamos testar para ver Joia, joia O nosso personagem se movimentando aí Sem animação E sem flip Então vamos flipar o nosso personagem Trocar ele de direção Se caso Eu pressionei para a esquerda O flip é falso Se caso Eu pressionei para a direita Ele é verdadeiro E como vai funcionar? Os personagens Olhando para a esquerda Estão aqui em cima Os olhando para a direita Estão aqui embaixo Então é só eu adicionar Para o wy O tamanho do personagem Que ele vai passar A ler o de baixo Beleza? Quando for 0 Leio de cima Quando aumentar o tamanho Leio de baixo Então a gente vem aqui no código E adiciona o flip Vezes o tamanho Que a gente quer No caso ali 126 Beleza? Então vamos testar Que já Vai funcionar Belezinha? Já está flipando Está lendo o personagem De baixo Quando eu ponho para a direita Leio o personagem de cima Bom, eu vou colocar O flip já e true Para ele já começar Olhando para lá Se não fica Estranho Belezinha? Simples assim Bom, agora a gente vai trocar De personagem Vou estar adicionando O corpo do personagem A largura E ele vai estar lendo O próximo O próximo O próximo Depois ele volta Para o primeiro Então eu vou ter que fazer Um contador aí Que vai contar Essas quatro Passadas É o step Já está aqui Preparado Toda vez que eu me movimentar Eu vou estar adicionando Um para o step Então ele vai contar Um, dois, três E vai estar trocando O meu personagem A mesma coisa Para o right E aqui eu coloco Na condição Que se o step For maior que três Ele vai estar contando Zero Um, dois, três Quando eu for no quatro Ele volta a ser zero Então ele vai voltar Para o personagem Inicial Belezinha Bom, agora a gente Adiciona aqui No WX O nosso step Vezes o tamanho Do personagem Vezes W E agora é só testar E está aí O nosso personagem Trocando os sprites Só que ficou fora de sincronia Ele está andando pouco E trocando várias vezes De sprite Isso aqui é simples É só a gente fazer uma divisão A cada dez passadas Por exemplo Eu troco de sprite Então vai ser dez Então vai ser dez nesse Dez nesse Dez nesse E assim por diante São quarenta Como a gente começa Pelo zero O zero também conta Então ele vai contar Até trinta e nove Quando for maior que trinta e nove Ele volta a ser zero Aqui no código Da exibição Eu adiciono o step Dividido Por dez Cada dez passos Ele vai trocar um sprite Beleza E a gente pode fazer Ajuste por aqui Vamos testar Para ver como ficou Joia, joia Funcionando aí A nossa animação Só que agora Ele está um pouquinho lento Dá para a gente fazer Um ajuste fino aqui Ou o pessoal Deixar assim Se gostar E é bem simples Ao invés de dez Eu vou colocar nove E ao invés De colocar quarenta Trinta e nove Ali Eu vou multiplicar aqui Nove vezes quatro O número de sprite Eu tenho trinta e seis Como zero também conta Eu coloco trinta e cinco Belezinha Vamos testar E Está aí a nossa animação Bem fluida Nosso personagem Se movimentando E testando todos os sprites Ficou bem mais rápido Bem mais fácil Porque os sprites Já estão organizados Não é um problema Mas é uma forma Diferente De a gente fazer A mesma coisa Beleza Espero que o pessoal Tenha gostado Quem gostou Dá um like E até a próxima E galera Valeu Beleza Go job Beleza 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 Boa 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 Legenda Adriana Zanotto